O Abel Ferreira disse que o Palmeiras foi protagonista no Clássico. Foi protagonista o Palmeiras? Foi, tinham dois protagonistas no Clássico. De um lado, Corinthians, do outro, Palmeiras. O Palmeiras foi protagonista. A diferença é que foi o protagonista que perdeu. Essa é a diferença. Não tem como o Abel negar que foi protagonista. Mas foi um protagonista que perdeu. E desta vez eu tenho dito sempre que o Abel Ferreira... Eu não vou desmentir o Abel. Como ele mesmo disse que em alguns momentos ele é idiota, eu digo que em alguns momentos ele é idiota. Ontem não foi. Ontem foi a melhor escalação que ele poderia ter colocado para o Palmeiras, na minha opinião. Por causa da Libertadores? Por causa da Libertadores, pelos melhores que ele utilizou. Por começar com o Wesley, por começar com o Danilo. Por entender que este jogo era muito importante para o Palmeiras no que diz respeito não só a pensar no Campeonato Brasileiro, como também a ter segurança para jogar contra o Atlético Mineiro na próxima terça-feira. São vários motivos. Eu acho que ele colocou aquilo que tinha de melhor para colocar. Entendeu o tamanho do que é jogar um bebe nesse momento da vida do Palmeiras. Então, ele foi bem. O que acontece é que o Corinthians foi melhor. Pois é, agora, o que você achou do qual? Quarteto, quarteto, né? Os jogadores recém-contratados do Corinthians jogaram pela primeira vez juntos. Logo no primeiro gol, três deles participaram, menos o William. Desse primeiro gol, porque depois eu vou mostrar aqui os números do William nessa partida. Impressionante. Impressionante. Impressionante o que o William ajuda e agrega nesse time do Corinthians. A importância do William que mal chegou para esse time do Corinthians. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história, desse quarteto aí que jogou muito. Inclusive, os dois gols do Corinthians foi feito por um deles, né? Olha, o quarteto ainda não é mágico, mas vai ser um quarteto mágico. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, você tem o Juliano, que é muito diferente. Esse cara é muito diferente, protagonista no ataque. Renato Augusto já foi dos melhores do seu time e da seleção brasileira. Agora você vê a vontade dele, né? O primeiro gol só saiu porque ele não desistiu da bola. E não é só não desistir. Você coloca bem a vontade do Renato Augusto. Ele não desiste, vai até a linha de fundo, dribla, levanta a cabeça para enxergar o Juliano. E o Juliano dá um toquinho para que o Roger Guedes pudesse fazer o gol. Então, muita qualidade. E essa qualidade, a gente tem que entender que vai colocar, já colocou ontem o Corinthians em outro patamar. E temos que dar ao Silvinho, que aliás foi nosso convidado aqui no programa na última semana. Então, atenção, Silvinho. Somos pé-quentes, hein? Show do esporte é pé-quente. O senhor falou no programa aqui a semana passada e no próximo jogo, no sábado, ganha do time do Palmeiras. Então, fico feliz com isso que tem acontecido. E fico feliz porque o Corinthians agora vai dar um pouco mais de tranquilidade para o Silvinho trabalhar. Era desproporcional a pressão que o Silvinho estava sofrendo antes desse jogo. Você acha? Muita cobrança demais. Muita cobrança. Era um time antes da chegada do quarteto. Será outro time depois da chegada do quarteto. Mas as coisas não acontecem. Não é pastelaria, que sai um pastel a cada 30 segundos. Você precisa ter calma. Você precisa trabalhar esses quatro. Os quatro precisam ter preparo físico. Você vê como é que o Silvinho foi bem ontem. Ele usou no limite cada um dos quatro. No limite cada um dos quatro. E quando substituiu, substituiu muito bem. Por quê? Porque os caras já não tinham mais condição de continuar. O William jogou 81 minutos. Vou dar aqui o número dos números. Nossa, mas jogou muito, né? Ele já tem aí 146 minutos vestindo a camisa do Timão. Você vê apenas 146 minutos usando a camisa do Timão. E olha já a importância desse jogador para o time. Ele foi o que mais finalizou. Foi o jogador que mais finalizou quatro vezes. Foram 35 passes certos. Certos em 81 minutos. Desarmes também. Assistência. É impressionante a qualidade do William. Diferente, né, William? Ninguém, o Glenda, e é legal dividir isso com você e com os nossos telespectadores e telespectadoras, claro, ainda teve uma bola na trave do show do esporte nesse domingão, porque ninguém tem a carreira que o William teve jogando na liga mais importante de futebol do mundo, que é a liga inglesa, por acaso. Isso não acontece por acaso. E aí, quando o William deixou de ser utilizado, que foi quando ele foi para o Arsenal, talvez não teve afinidade com o Michael Arteta, o Arsenal passou os seus piores momentos. Agora está tentando dar uma levantadinha, mas está muito distante daquilo que deveria ser um time de qualidade disputando a Premier League, como é o caso do Arsenal. Então, o William é diferente. E como diferente, vai ser este sim, protagonista. Então, é o seguinte, vamos ouvir o que o craque do jogo achou da partida. Fala aí, Roger Guedes. Cara, eu acho que realmente hoje era o meu dia. Deus vem me abençoando muito, me honrando, coordenando muito com os gols. Então, eu acho que agradecer ao Juliano também, a primeira assistência, ele deixou de chutar para me dar o gol. Então, eu acho que fui muito feliz nos dois chutes. Segundo gol também, eu brinco com o Vitinho, sabe? Eu chamo ele de fominha no treino, porque ele não toca bola. Então, hoje ele tocou e eu pude fazer o segundo gol, que foi um belíssimo gol. Então, estou muito feliz, cara, de sair com a vitória. É um derby. Esse derby se vive de uma forma diferente, mas a preparação absolutamente de trabalho, demanda, horas, estratégia, absolutamente como os demais jogos. Volto a dizer, é um adversário muito complicado, mas a vitória foi nossa e nós fizemos por merecer. Há uma coisa que se chama agressividade competitiva. Há uma coisa que se chama casca. Há uma coisa que se chama experiência. E ela só se ganha jogando. E, portanto, o lance, por exemplo, do fora de jogo do nosso adversário, ele pode ser matado à nascença. É fazer falta. Nós temos uma regra que, após a perda de bola, temos que fazer falta. Temos que ser agressivos a fazer falta para matar a transição do nosso adversário. Portanto, isso é muito claro nos nossos jogadores. Portanto, temos que matar as transições do nosso adversário e não deixar que o nosso adversário saia em tradição. E o jogo acaba por ser resolvido numa ação individual de um jogador. Por muito que eu possa estar aqui a falar questões técnicas ou táticas, o jogo acaba por ser resolvido numa ação individual de um jogador.